Não respondendo aqui, não é essa pergunta? Vó Maria, minha avó sofre muito com dor no estômago, qual chá ela deve tomar? Se for problema de espinhela caída, e doer no estômago e nas costas, a espinhela caída. Aí a reza e o chá de capim caboclo e o de brauna. E se for problema de grafite, já é outro chá. É chá de poste meia, chá de pau ferro, é chá de... Boticudo, esse é o que é para grafite. E o principal é espinhela santa. E aí sim. Então como é que toma? Conzinha e toma de manhã e de noite. Só de manhã e de noite? É, de manhã e de noite. A quantidade? A quantidade é o tanto de fazer, é um pouquinho. E a quantidade que toma? E a quantidade que toma é um copinho daquele de escartável, de menorzinho. Então pode ser um copinho de escartável de 10 ml ou metade? Pode. 100 ml. É.